O presidente da Organização Popular Trabalhador Timorense, Hamuto com o membro Mini Brigada Concentrada, continua a colheita a Tanjare Cooperativa Hectares Atos Ida Nenulo e Atalimodo posto administrativo Ossu, município de Viqueque. Ato consolida, falei, e tenía independencia econômica, noita vele corea independencia econômica, para ello. E ato beleas asegura que salva a guerra, falei, e tenía independencia econômica, para a República Democrática Timor-Leste, vele dirizi ninian destino urraci, sem interferencia econômica, si erraileu, tamo a Timor-Leste, ucum raci-cantia, ona, durante décadas ruas raci, e tenía estado, e tenía governo, dependencia liubai arraileu, e tenía povos nos dependencia liubai, tenía estado. Alerta ve tenía estado, alerta ve tenía governo, alerta ve tenía igreja amos, alerta ve zovintudisía, alerta ve tenía no si da, no alerta ve gobernante si da. Y tenía ni de de, fulain de acá, fulain de acá, fulain de acá, o da tu munu rayona, mai, timoruan cotuotu, mai, ta no in de de, vontade de de de, objetivos de de, lima, tamanatar, tamatos, incluí aquí a canimala, y ta sedu catari, y tabelamente, falei, tiene independencia econômica, con la independencia econômica bajarra el libro, y ta ni econômica, ve la americana ni ni eleten, lao ni ni eleten, y ta ni econômica, la vela cuda falle, 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 la independencia, la república democrática timor-leste, ni ni econômica, o cuando americana ni eleten, emasen aay, y taras y que se imon, tajangane, monelo diakira, leo eleten ha estado, eleten ha gobernante sida, no manse fizu, como manse fiz, aldea sida, organizan, eleten ha pobo, en esa y ať y a tiempo, resistencia, forma equipa, forma grupo, para manatar, tamatos, incluí aquí a canimala, y tabela corea, una dependencia econômica, para el rú, y tabelamente, tiene independencia econômica, ni macabolo, o con o con o ráxico, Viva a República Democrática! Viva! Eu preciso a maior responsabilidade dos porcentes. Eu preciso a maioria dos porcentes. Ano acontecem na área de agricultura. A agro-colúcar é muito boa. Mas temos Materiales, Tempo, Podestão, Antes, o presidente da OPTT é um membro de minibrigada concentrada pela atividade de Coelheta Hare, Lis, Batar, Halotos, Akiakikan, inclui Akiak Animal e o município de Siracelo. Enquanto a atividade da OPTT se continua na fatim e no território nacional o dia saia produção aian e a railaran. Entretanto, ia fatim histórico talimodonê, líder nacional Conselho Superior da Luta, comandante Coluna Negra Sukai, Lorozaino, comandante Brigade Vermelha Ologari Asuain, Falu Ratelaic, atual Sefe Estado-Maior General FFDTL, Sae Liman Croat Valentil, hodiluta toucum racikan. Ucum racikan! 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 Ucum racikan!